Quando fico uma semana sem você Um desejo morais, eu te quero demais Amor assim não existe, você é o meu fetiche Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego, vença em medo Faz, 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 faz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego, vença em medo Faz, 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 faz Faz amor comigo Faz, 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 faz Faz, faz Faz amor comigo Faz, 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 faz Quando fico uma semana sem você Meu corpo inteiro pega fogo Sedento de prazer Quando toco o telefone, escuto a sua voz E me arrepio todo Morrendo de vontade de você Um desejo morais, eu te quero demais Amor assim não existe, você é o meu fetiche Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego, vença em medo Faz, 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 faz Faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo, não me deixa adormecer Faz amor comigo a noite inteira Não me dá sossego, vença em medo Faz, 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 faz Faz, faz, faz Faz amor comigo, faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz, faz amor comigo, faz, 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 faz Faz, faz, faz Faz, 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 faz Faz, 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 faz Faz, 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 faz Tchau, tchau.